Fala, povo! Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, um oferecimento da Tizan que prepara todo esse estúdio aqui que a gente faz o nosso podcast, o nosso canal no YouTube. Você está muito convidado para vir para a família da Tizan. Se você tem uma empresa e quer produzir um grande evento profissionalmente, chama a Tizan. Quer trazer sua rede social para cá? Chama a Tizan. Quer trazer seu podcast para esse estúdio aqui bonitão? Chama a Tizan. O oferecimento também da LPM Soluções em TI. Se você quer melhorar a parte de informática e tecnologia da sua empresa, você tem que falar com esses caras. Anos de experiência e qualidade de trabalho. Se você tem um sonho, a vontade de morar nos Estados Unidos, levar sua empresa para lá, sua família, seus filhos para ter essa possibilidade de estudar nos Estados Unidos, você tem que falar com a Nexus Nest, falar com o Lucas Negrim. Ele vai tirar todas as suas dúvidas e mostrar que é possível sim ter um Green Card de morar nos Estados Unidos tranquilamente, legalmente. Beleza? Ó, hoje é especial. Joê! Bora, irmão. Tudo bem? Maravilha, Lê. Ah, que legal, cara. Ó, cheguei a ficar arrepiado. Eu não lembro da última vez que eu te vi, mas acho que foi dentro da quadra. Não, faz tempo. Você jogou até o ano passado, pô? Obrigado, Jô. Parece ano passado, Alemanha. Faz bastante tempo já. Não, você jogou até os 40? 41? Um dos poucos para jogar na cidade, como oposto, né? É, e naquele ano ainda, nesse último ano, tem que puxar a brasa para o meu peixe aqui. Tem. Eu fui o cara que mais fez ponto em uma partida, eu fiz 38. Com 40? Quase 40. É, no ano que você ia completar 40. É, no ano de 40. Isso, a gente está falando de 2014. 2014. Por último ano. É, ou 13. Agora você me pegou, hein, ali. É, porque você é 7x4, está fazendo a conta dos 40 anos. Ó, meu, o pessoal está perguntando, quando que o João vai passar? Ah, não, é semana que vem. Cara, e foi em São Bernardo? Foi em São Bernardo. Contra quem foi esse jogo? Ah lá, ah lá. Ah lá, Cátia. Eu falei para você que as pessoas não lembram. Ah, não, calma. Eu jogava por São Bernardo, esse jogo foi juiz de fora. Aí, ó, está vendo? A Cátia, que é esposa do João, está aqui nos bastidores. Vai ser a nossa próxima entrevistada. Você pode ficar aguardando aí. E valeu a pena jogar até os 40? Valeu, cara. Eu só não joguei mais porque eu descobri uma hernia de disco e começou a complicar um pouquinho a minha vida. Mas eu sempre gostei de treinar e tal. Para mim, nunca foi um sacrifício, não. Valeu. Porque na posição de atacante, né, é muito difícil você jogar por muito tempo. Por conta disso, né? As lesões vêm gritando, assim, com o passar do tempo para você... Uma coisa é você ter aquela dorzinha do joelho que está com você desde o juvenil e vai até você parar. Aí, essas dores vão aumentando, né? E o seu saco vai ficando cada vez mais cheio de treinamento. Mas então, Alê, para mim, a minha carreira não foi nada dolorida. Eu tive acidentes, que foi do tornozelo, de torcer o tornozelo, mas nunca tive lesões graves. Nunca operou? Não. Só tornozelo, porque foram acidentes. Eu tive... Eu sempre fui muito leve, para o meu tamanho, 2 e 2. Eu jogava com 92, 93 quilos. Então, era muito leve. E eu sempre fui um cara muito ruim, né? A era grande. A era ruim, é. E aí, eu descobri muito cedo, quando eu vim para o Banespa com 15, 16 anos, que para eu melhorar, eu precisava treinar mais que os outros. Então, eu sempre me liguei em todos os aspectos extra-quadra. O meu corpo está sempre em dia, para eu treinar sempre um pouquinho a mais que os outros, entendeu? Então, o treino, para mim, sempre foi muito tranquilo. Sempre gostei muito de treinar, porque eu tinha como objetivo melhorar. E, sinceramente, eu não tinha talento para o voleibol. Alto, magro. Pronto, já tem o dom aí. Ah, dom na ar. E forte para caramba. Uma passada trocada. Uma passada trocada, para quem não sabe, quando você desce, tem que tacar com o pé esquerdo na última passada. E aí, ele tacava com o pé direito na frente, né? Como pampa, né? Um outro oposto também de muita força. Pampa, é. Pampa ólica, né? Um central. Ólica também tinha usado a tocar, né? E aí, eu descobri muito rápido, ali. Graças a Deus, que eu precisava treinar muito e precisava treinar mais que os outros. Então, eu fiz coisas pouco ortodoxas, como fazer a cópia da chave da sala de musculação do Banespa para fazer musculação quando não tinha ninguém. Esse tipo de coisa, assim, né? Tentativa e erro. E eu comecei a me interessar muito por tudo que orbitava ali a vida de um atleta. Então, alimentação, prevenção e tudo mais. Enchi o saco do Nardelli, perguntando, pedindo as coisas e tal. E eu fui fazendo em mim tudo que eu achava que valia a pena. E deu certo, porque eu consegui jogar até os 40, né? Eu costumo falar que eu estou longe de ter sido o melhor jogador do mundo. Mas eu não conheci nenhum que tenha treinado mais do que eu. Ah, isso é legal. Você foi o melhor que você podia ser, sem dúvida nenhuma. Quando você parou, né? O pendurar as joelheiras. Acho que você nem jogava de joelheira, né? Simbolicamente, pendurar as joelheiras. Você olhou para trás e falou assim, cara, fiz tudo o que eu podia. Nenhum arrependimento, Alê. Zero. Assim, do que eu podia entregar, me entregar em todos os aspectos, eu me entreguei. Zero arrependimento. Zero. Isso veio de quem? De onde? De sua família? Você teve alguma referência? Cara, necessidade. Necessidade. A minha história de infância é muito legal, porque eu tinha uma infância muito bacana e tal, mas eu perdi minha mãe muito cedo, com 13 anos. Meu pai era mestre de obra, ficava mais fora de casa do que dentro. E aí, quando minha mãe falece, meu pai tem que voltar, né? Para cuidar aí de seis filhos. Eu sou o segundo. Tenho uma irmã mais velha, depois sou eu, depois vêm os outros. E a grande verdade é que, assim, quando eu vi o vôlei pintando na minha vida como possibilidade de ascensão, falei, é por aqui que eu vou. E aí, eu sempre tinha em mente o não voltar para a situação. Não para a cidade, enfim, para a família. Então, eu sempre trabalhei com essa... Não queria viver aquilo de novo? Não, eu queria subir. Mas tem até alguma imagem de dificuldade ou de dor desse sentimento de perda de mãe do que você vivia, que você não queria sentir de novo? Não, Ale, eu acho que eu passei bem por isso. Enfim, se não passei, uma hora eu vou ter que ir no analista, assim. Mas até hoje está tranquilo, assim. Me serviu sempre como um motor, cara. E é uma coisa que é minha. Eu sempre procurei ser o melhor naquilo que eu podia, entendeu? Tudo que eu ia fazer, eu queria ser o melhor. Se eu não tirasse 10 na escola, eu ficava puto. Desde pequeno. Se eu tirasse 9, eu ficava puto. E aí, é uma coisa que eu levo para a minha vida até hoje, assim. Eu tenho uma questão de querer a excelência o tempo todo. Às vezes, tem um lado ruim. No esporte, por exemplo, às vezes você se machuca por querer treinar muito, além do que você consegue. Enfim, tem a questão também. Eu acho que essa que passou muito na minha vida é... Você tem uma conquista, mas não dá muita bola para ela, porque você já está querendo outra e está querendo melhorar, melhorar. Então, talvez isso eu mudaria, ser um pouquinho mais leve, assim. Eu acho que eu aproveitei pouco, sabe? Eu levei a coisa tão a sério que eu me diverti pouco. Não jogando, mas no contexto todo eu me diverti pouco. E você começa a jogar na escola em Bebedouro? Eu começo a jogar na escola, uma escola que tem 80 anos. É uma escola que é como se fosse uma ONG, né? Chama Educandário Santo Antônio. E aí, eu passava o dia todo lá. Eu entrava de manhã, tinha as aulas curriculares, enfim, de escola propriamente dito. E depois, almoçava lá e depois do almoço tinha todas as atividades. Desde esporte, a marcenaria elétrica, a agricultura, enfim, tudo o que você imaginar. E aí, eu comecei lá, assim, todos os esportes, com um professor muito bacana, que hoje ele é professor doutor até, chama Robson Quitério. E na época, ele era o nosso ídolo, porque ele fazia atletismo. Puta cara forte, bonitão. E nessa época, assim, os comandos da educação física eram militares, né? Então, você chegava, tinha que perfilar, descansar, não sei o quê. E assim, muita disciplina, mas ele mostrou todos os esportes. E nessa época, na cidade, tinha Jogos da Primavera, que eram jogos escolares, que era maravilhoso. Então, você imagina, até futebol eu jogava, Lê. Jogava tudo, tudo. Passava o tempo todo no ginásio, enfim, no campo. E aí, fui desenvolvendo essa vontade pelo esporte. O vôlei nunca foi o meu predileto. Nunca foi. Eu gostava muito de basquete e muito de atletismo. Eu fazia salto em altura. Por sinal, era muito bom. Um salto em altura. Muito bom mesmo. Eu tenho marca de 1,80 com 14 anos. Caramba. E saltando o fosforo e flop já. Não era nem o... Que é o tradicional que a gente vê na Unidia. Que é o que tem hoje, na época não. A técnica, né? Isso. E aí, montaram um time de vôlei na cidade, baseado ali nos melhorzinhos das escolas. E pum, me pescaram. E opa. E começaram a dar algumas... Dar uma graninha. Aí era dentro do clube. Do único clube, assim, que tinha na época na cidade, que é o Bebedouro Clube e tal. Falei, opa, vou por aí. E aí eu fui. Aí jogamos o campeonato, acho que infantil, paulista, alguma coisa do tipo. E jogamos contra o Banespa também. Fomos campeões do interior, que na época tinha time abessa, lembra? Aí foi pro estadual, né? Aí fomos pro estadual. Estadual apanhamos de todo mundo. O Banespa, da Pirelli na época. Da Telesp. Mas os caras viram alguma coisa. Falei, pô, vai lá fazer o teste. Ricardo Lange. Opa, lembro dele. Vai lá fazer o teste. Aí eu pensei, pô, vou pro teste, né, cara? O teste era em janeiro. Quantas pessoas? Então. E o teste era, tipo, pra juvenil. Eu lembro que nesse teste tinha o Axé também. O Axé tava fazendo o teste? É, mas a gente não era da mesma categoria. Sim, ele era 7-2, né? Isso. Tinha uma galera. E, cara, eu sei que 7-4 passou eu e mais um. Eu e o Denis. Lembra do Denis, levantador? Claro, o Vicentini. O Denis Vicentini. Fez carreira na Suíça. Tá na Suíça agora. Até hoje. Com o técnico de praia, eu acho, né? Isso. E aí, imagina. Pra nossa categoria tinha 300. Passaram 2. Sorte, né, cara? Você sabe, só cortando a história só pra contar. Eu fiz teste no Banispa também, né? Isso tá falando em 89? 90? 90. 90, 91. Eu fiz em 86. Sabe quantas pessoas tinham fazendo teste? Chuta. Ginásio cheio, sei lá, mil. 3. Ah, eu, Pares e o Betão. Betão, que tá com a Aretuna? É, a gente é da mesma cidade. Só 3. Era o início do projeto. Nossa. Pra você ver o que virou esse projeto. Eu falo isso. 4 anos depois. Eu falo isso. Foi fácil passar. Não tinha ninguém concorrendo, né? Mas, assim, eu era... Tinha 13 anos, né? E era o início do projeto. Cara, sensacional. Eu falei... A gente entrevistou o José Mildo, tem pouco tempo e tal. E ele tem o maior orgulho desse projeto. Até falou que esse projeto tá pra voltar de alguma forma, tal, conversando. Mas, enfim, só queria contar isso, assim, que eu passei por essa experiência, mas de uma maneira muito mais tranquila do que a sua. Não, aí, foi estranho, porque o técnico da minha categoria era o Luiz. Luizinho. Lembra do Luizinho? Luiz Pereira. Mas eles não gostaram muito de mim. E o técnico da categoria de cima era o Afonso, lembra? Bravo, falecido Afonso. Afonso Arche, acho que era o seu nome, né? Técnico de seleção brasileira e tal. Seleção brasileira, carioca. E a peneira era uma semana, lembra? Ia cortando e tal. Durava uma semana. Até porque depois as outras equipes tinham as peneiras na sequência, né? Era Banespa, depois Pirelli, depois Palmeiras, depois Telespa. Meio que no... Você veio preparado pra passar tudo? Pra fazer todas as peneiras? É, eu falei... Até o passar. Até o passar. E aí, tipo, fiz segunda, na terça o Afonso já me chamou. Me chamou na salinha, ele ficava olhando o treino também e falou, ó, não sei o que eu vi em você, o técnico da tua categoria não te quer, mas você vai ficar. Pega ali, era a L da secretária, pega ali os papéis que você precisa que seu pai assina e tal, vai pra casa e volta. A volta era segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Ah, é. Passava cedo, né? É, e aí, cara, eu fui assim, falei, puta merda, o meu técnico não me quer, mas o outro me queria. Falei, beleza, né? Tá tudo certo. Aí fui, peguei minhas coisinhas em bebedouro, que cabia numa malinha desse tamanho, e começou a história. E você foi morar dentro do clube, debaixo do ginásio? Dentro do Banespa, na primeira, não debaixo do ginásio, logo na entrada. Na casinha, na portaria? Na casinha. Eu lembro que o Rafa... Morou ali, chegou bem depois, chegou bem depois, o Rafa é 7'9". E você estudou na escola atrás do clube, assim, ou no Tabajara? No Tabajara. Eu também, aí. Na Tabajara, Copa da Rápia. Pô, ganhamos várias, hein? Caraca, que leão. E ali começou. Na casinha tinha o Digão. Digão. Como é que é o nome da cidade de Digão? É perto de Ribeirão Preta, assim? Ituverava. 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 Digão que sumiu, cara. Nunca mais encontrei ele. Trabalha no esporte em Ituverava. Vou encontrar com ele no próximo domingo, que tem um torneio lá, fui convidado. Já pode convidar ele pra vir aqui. Viu? Ele é secretário de esportes? É. É também? É diretor de esportes. Porque o Joel hoje voltou para a Bebedouça e hoje é secretário de esportes. A gente já vai chegar nesse assunto que eu tô interessado em saber. Mas eu gostei dessa história aí. É muito legal, né? Aí você morava com quem que virou jogador nessa época? Digão. Digão, que jogou. O Ricardinho, ele é de São Paulo, mas ele vivia lá trolando a galera, né? Trollando a galera desde sempre. O Ricardinho é diferente, é gênio, né? Ele é. Desde sempre. Gênio, gênio. Quando eu for no seu lugar, dar entrevista, as pessoas perguntam o Ricardinho, né? Eu tenho dois lances que eu me lembro dele que é absurdo. Tem, inclusive, um com o Chico. E quando eu cheguei nessa época, eu não vou nesse por 86, o Ricardinho, são dois anos de diferença, né? Ele é 7'5, eu sou 7'3. Aí ele tava treinando com um juvenil, sabe? Um molequinho assim, ó. Aí a bola deram uma largada do lado dele assim, ele... Aquele peixinho de asiático, ninguém dava, ele não deu. Ninguém ainda. Eu falei, mas como que esse moleque sabe fazer isso, cara? Eu não sabia nem dar peixinho direito, né? E tava numa categoria assim, né? E outra já jogando na Superliga. Ele jogava na Unisul, jogava na Intelbras. Aí break, 2x2. Botei a bola com o bocão no meio. Deu no bloqueio, assim. Acho que tinha sido o saque dele. A bola foi por cima dele, assim, ó. Sabe aquela bola que te dá o lobby? Ele virou e saiu correndo e pulou. Sem olhar pra bola, ele fez assim, ó. Aí a bola apareceu na frente dele e... Como é que esse cara fez isso? Não tô falando nem em levantamento, entendeu? Tô falando de quanto habilidoso que ele era. E uma vez num amistoso contra vocês, ele deixou você sozinho numa bola que você saía da entrada e ia bater na saída de rede. E facilitava muito cada pessoa passar trocada, né? Você ficava sozinho. Falei, cara... E engraçado que... Depois eu fui ver o Paulo Ruese fazer essa bola com o Paulinho na Superliga. Paulinho. Na primeira Superliga, o Paulinho Líbero. Saía da... Da 3, atacar na 4, assim. Né? Não fazia isso? É, porque na verdade eu tinha alguma facilidade porque eu comecei jogando de central, né? Nas categorias de base. Então não bloqueava ninguém, mas atacava tudo. E aí o Ricardinho adorava essas... Mexer, né? Fazer... Ela mexia bastante ainda. Bastante, bastante. O bloqueio era meio bobo, né? Perto de hoje, assim. Hoje é um bloqueio... É, porque os caras são muito grandes, né? É, hoje você vai ciscar e o cara fica olhando pra tua cara e você vai ficar ciscando. É, é. Onde você tá indo, né? É. Onde você tá em puxa, né? É, mas aí... E no Banesa foram tempos muito legais, assim, né? O clube vivia lotado, o clube vivia em função do vôleibol, né? E aí a gente tinha ali a nata do vôlei na equipe principal, o Tande, o Maurício. Ainda tinha os caras de prata, né? A Mauri... Montanaro... Montanaro... Você pegou o Montanaro jogando ainda? Opa! Joguei com ele. Jogou? Um dos caras que eu mais aprendi na minha vida. Montanaro e Janelso. Janelso também, campeão olímpico também. É, um dos caras que eu mais aprendi na minha vida. Uma vez o Josenildo falou assim. Que tinha o Mauri e o Montanaro, né? Falei, quer se dar bem na vida? Segue o Montanaro. Fora da quadra e o Amauri dentro da quadra. Agora, se você inverter... Bom, pelo direito, você seguiu o conselho dele, né? Não, esses caras eram sensacionais. Era aula o tempo todo, né? Porque eu acabei entrando... Entrando no... Ali no roster, né? Do time adulto, meio um susto, né? Eu ficava ali, paroçando, pedindo pra entrar, pra catar bola. E uma hora, eu entrei pra catar bola e já em... Já pegou, já levantou e atacou. E já em 91, eu já tava no folhetinho do... Da equipe. Da equipe, entendeu? Então, pra mim, foi muito legal, assim. Muito novinho e tal. Já conviver, tanto com a geração de Prata, né? Léo, Amauri, Montanaro, Dema. Então, quem te subiu foi o Josenildo? Ele me subiu pra completar. E aí, eu completava. Era o infantão lá e completava o time. Ah, mas era em ponto? Pra mim, era ótimo, né? Mas aí, também, né? Porque eu ficava lá. Ficava lá. E ele perguntava... Mas não é assim. Eu também ficava lá. Eu só entrava no futebol. Daí, eu saía. Tá vendo? Não é? Mas eu ficava enquanto os caras estavam dormindo ali. Eu ficava. Eu ficava pronto pra treinar enquanto os caras estavam dormindo. E aí, ele chamou, entrei e tal. Os caras judiaram bastante de mim, assim, no começo. Judiaram? Ah, você sabe como é que era o esporte, né? Pra ver se você tem casca, né? E depois de um mês que você aguentou o tranco, beleza. Os caras põem debaixo do braço. Era um bullyingzinho. O que o Montanaro fez, é. Não existia essa palavra, enfim. Não, né? Era um teste, né? De admissão. E o Montanaro te adotou? Foi isso? Foi. Ele dava muito conselho. Ele era muito ligado nele. Eu gosto muito do Montanaro. Ele continuou me dando conselho depois que ele parou de jogar também, enfim. Pra carreira. Até quando eu fui pro Suzano, foi o... Eu tive uma conversa com o Montanaro e ele era o gerente do Banesto. Ele falou, vai. Ele falou, vai nessas condições aqui, vai. Pode ir. Sabe? Então, assim, é um cara que... Eu tive muita gente boa no meu caminho, Alê. Muita gente boa, assim, que... Cara, eu... Assim, com o Montanaro eu aprendi muita coisa. O Janelso me ensinou a treinar. Me ensinou o valor de treinar na pré-temporada. De fazer o extra. Assim, porque o Janelso era uma máquina, né? Uma máquina de treino, uma máquina de jogar. É... Claro, eu tive treinadores. Não vou citar nenhum, porque todos foram, assim, muito, muito importantes. Mas eu tive muitos atletas pra me espelhar, sabe? Maurício, levantador, sempre teve muito perto, assim, sempre foi um cara muito aberto pra mim. Eu tive muita sorte, assim. E outra, né? Eu não me sinto parte dessa geração, mas, cara, eu joguei com os maiores da história. Eu fui companheiro de time com os maiores da história, assim, de todos os tempos. Foi mesmo. Desde o Montanaro, que a gente pode falar aí, da geração de Prata, Maurício, Ricardinho, Gustavo, enfim. Giba. É, porque você jogou com a geração de Prata, de 84, com a de 92, né? Com a de 2004 e pegou a de 2016, porque a galera tava indo, né? Sim, sim. Todo mundo. Porque eu tive uma carreira muito comprida e acabei convivendo com toda essa galera. E eu tive a oportunidade também de conviver com grandes internacionais. Joguei com o Rafa Pascoal, por exemplo. O espanhol. O espanhol, que pra mim foi um dos maiores também, um dos maiores também. O Fábio Durigatti que veio aqui, né, e jogou na Espanha, e daí ele falou que, cara, o cara é muito ídolo lá. Não, na Espanha ele é absurdo. É rei, assim. Eu joguei com o Ryan Miller, que é campeão olímpico, né, o central americano. Enfim. Viu? Aí, só pra resumir, pra vocês entenderem a carreira do Joel, né? Iniciou o Bebedouro, foi pro Banespa, chegou até o adulto, foi pra Suzano, foi pra Itália, foi pra Grécia, foi pro Japão. Jogou muito tempo na Argentina. Voltou pro Brasil, né? Voltou a jogar em São Bernardo, acho que já era, né? Mas quando você foi pra Suzano, o Montanaro falou, vai, você se arrependeu de ter ido, por tudo que, como é que foi lá, assim, o quão difícil era jogar lá? Não. Como foi isso? O Ricardo já flertava comigo há algum tempo, né? Eu tinha um pouco o DNA de Suzano, né? Preto, né? Ele adorava um preto no time, porque falava que a gente tinha mais fome, mais raça. Enfim. Metido, né? No bom sentido, gritava na cara dos outros, enfim, ia pra cima. E o Ricardo já flertava comigo através do Teru. E eu, enfim, tava cômodo no Banespa. E aí, na verdade, isso acontece no ano que eu torço o meu tornozelo na semifinal da Superliga, com o Zé Roberto, de técnico do Banespa. E aí eu tive que operar o pé, eu tava de gesso no pé. E me liga o Ricardo Navarra, convidando pra ir pra... Nessa época, o agente não tava muito em voga ainda, era direto time com o jogador. O Ricardo me liga e tal. Faz a proposta. Falei, tá, vou pensar, não sei o quê. Pum, ligo pro Montanaro direto, que era o nosso gerente. Eu já tinha fechado no Banespa, enfim, já tava renovado de boca e tudo mais. Monta, aconteceu isso, isso, isso. Eu não quero ir, mas o que você acha? O Montanaro falou, ó, eu cheguei a X pra você. Pede dois X e meio, se ele der, você vai. Aí eu ligo pro Ricardo de volta. Pô, Ricardo, eu topo, é isso aqui que eu quero ganhar. Pode falar a palavrão aqui, Ler? Pode. Falou, vai tomar no teu cu. Desligou o telefone. Tipo, o cara tá pensando o quê, né? Aí, tipo, deu cinco minutos e ele me ligou. Beleza, tá bom, eu aceito. Agora eu já mandei fazer seu pré-contrato, você vem aqui agora. Era de tarde assim. Passou o endereço no escritório do Paulo Guerra, que fazia as coisas pra eles. Pra assinar seu pré-contrato. Falei, tá, Ricardo, eu tô com o pé engessado, cara. Manda alguém te levar. Aí eu fui e tal, na época eu namorava uma outra menina, me levou pra eu assinar o pré-contrato. Isso foi em 97. É, eu lembro. Aí eu chego em Suzano, me recuperando e tal. Sou convocado pra seleção brasileira. Eu tava no radar, porque o saudoso Sam Melinski tinha me falado, na final que nós fizemos contra Suzano, que eu não joguei por estar com o pé engessado. E eu tava no radar que eu seria convocado. Então, curou o pé, eu fui convocado. E o Ricardo, não, não vai. E até teve uma briga meio na imprensa, né, no jornal. O Ricardo falando que eu não tinha condição, o pessoal da seleção falando que eu tinha que ir. A decisão ficou meio que pra mim, eu bati o pé com ele, falei, voou. E fui, como é que eu não ia pra seleção? Ou seja, então eu fiz a pré-temporada em Suzano, me recuperei e fui pra seleção. O Ricardo tinha razão. De não querer que eu fosse. Mas, enfim. E eu tinha a minha de ter que me apresentar. E aí me apresento na seleção com os amistosos contra a Holanda. Já foi muito legal, porque assim, tinha uns caras que eu via na televisão e que... Eu achava eles muito fera. Vandegor, Vandegor. Ganhamos o Sul-Americano, ganhamos o Copa América, ganhamos o Copa dos Campeões, que o Brasil nunca tinha ganho. 97, né? Foi o primeiro. Primeiro. Inclusive, o primeiro campeonato internacional com o Libra. Kid de... Manos de Libra. O Manos era o Libra da Copa dos Campeões? Era o Manos ou o Kid? Agora você me pergunta, faz muito tempo. O Kid, o Kid, o Kid, o Kid. Que a gente ficava jogando videogame. Foi no Japão. Volto pra Suzano. E... Primeiro turno da Superliga, beleza. Teve jogo das estrelas, que foi em Salvador. Não, Brasília. Salvador ficou outro. Foi em Brasília. Aí, num lance lá, eu fui atacar uma bola, o Milicovich entrou por baixo, eu caí e torci o pé. O mesmo pé? O outro. Caso de cirurgia de novo. Como eu volto pra Suzano? Aí, cara, queria me matar. Ricardo queria me matar. O cara não jogou. veio machucado, jogou com a seleção, mas me machucou de novo. Essa foi a minha participação em Suzano. Foi uma temporada só? Só. E deu. Aí depois, a gente vê que eu fiz. Voltei pro Banesto. Mas você teve brigas com o Ricardo? Há várias. Várias. Tipo, estava lá, assim, aquecimento de rede, né? Estava voltando dessa lesão que eu fui pra lá. Ele encostava no poste e falava assim. Você vai fazer o que na seleção? Se você pedir a bola mais curta e atacar essa diagonal que você gosta, o Vandegor vai fazer a bola voltar no seu dente. Aí ele fazia assim. Ah, se você pedir mais longa e quiser dar na paralela, o Gortzer vai te matar. Você não tem que ir pra seleção. E às vezes subia o giro. Eu mandava ele pra tudo que é lugar. Uma vez. Isso é uma coisa que eu só fiz uma vez na minha vida. Aí, de mais... Quase 30 anos de bola. Eu tirei a camisa e falei, não jogo mais com você. Vou embora. Sabe? Piti, joguei a camisa no chão e fui embora. Tanto que ele infernilava. Não, assim, era um negócio impressionante, cara. Mas, assim... Esse era o lado que a gente pode chamar de ruim, mas não era tão ruim também. Porque te fazia, né? Ter casca. Tanto que os times do Ricardo recebem muito cascudo. E ganhava, né? Ganhava. Só que, assim... Tudo que você precisasse, ele te dava. Tudo, assim... A estrutura era um negócio absurdo. Porque ele brigava mesmo. Pra estrutura ser a melhor possível. Pra que ele pudesse te cobrar num nível absurdo. Porque ele não deixava brecha, entendeu? Não dava você falar... Ah, não. Mais nada. Ele te dava tudo. Aí você tinha que... Uma vez eu perguntei pra ele qual tinha sido o pior jogador que não tinha trabalhado. Ele citou você. É porque foi pra retrucar, né? Porque uma vez eu fui perguntado também qual foi o pior treinador. E eu falei que foi ele. Ele ficou muito bravo. Ele me ligou e tal. E depois a gente conversou. Falei, Ricardo, eu quis dizer o pior momento, né? Porque naquele ano ali, além de eu me machucar, ele me perturbou de uma maneira absurda. E, na verdade, ele tem razão, cara. Porque eu tinha um belo de um salário e eu não joguei. Então, assim, se ele for pegar e botar na continha dele ali, eu devia ter sido o pior mesmo. Porque ele me pagou e eu não joguei. E pagou direitinho. Então, assim... Então, se eu te perguntar de novo, qual foi o pior técnico que você teve, você vai responder? Não foi o Ricardo, imagina. Não foi. É que naquele momento ali era ele mesmo. Por toda a situação. Mas como você vai falar que o Ricardo é um técnico ruim? Com o currículo dele, com tudo que ele ganhou. E outra, né? O Ricardo tem uma coisa que tá em falta hoje em dia, né? O Ricardo é direto. É autêntico. Ele não vai falar nada pra você pelas tuas costas. E tem que falar, ele vai te falar e acabou. Vai mandar você pra aquele lugar, vai te xingar e a vida segue. E como técnico, era legal isso. Você brigava com ele, mas não te punia por isso. Bora. Isso é pra ganhar. Vamos ganhar. Entendeu? Muito louco. Eu já convidei o Ricardo pra vir aqui, obviamente, né? E ele tava com Covid, conseguiu vir. Viu? Você falou em seleção. Você tem uma passagem na seleção que é absurda. Que é aquele... É sul-americano, né? Pré-olímpico. É o pré-olímpico. Jogado em São Caetano contra a Argentina. Isso. E você fez 33 pontos? É. 27 ou 33? Sei que você foi o segundo maior apontador. Que o Lino Inconvich na Argentina foi o maior apontador do jogo. Ele jogou 5. Exatamente. Exatamente. Porque a questão era assim. O Brasil tinha um time muito melhor que o da Argentina. Né? E você entra já numa roubada, né? É. Num final de segundo sete ali. E depois vai. E no tie-break, você repete o que você tinha feito no terceiro, quarto sete. Com plus, né? É. Conta pra mim essa história toda. Pra todo mundo entender o que era aquele cenário. Na verdade, pra falar desse jogo, a gente tem que falar desse ciclo olímpico. Eu entro em 97. Quando o Radamés assume, o Zé Roberto deixa a seleção. Né? Masculina. Esse pré de 99, né? Isso. Então, eu entro em 97 na seleção. E na verdade, é uma seleção com um pouco de mudança. Tinha a geração ali de 92. Ainda tinha Maurício. Esse pessoal que tava por lá e depois continuou. Mas enfim. E a gente entrando como eu, Ricardinho, Gustavo. Todo esse pessoal no começo. E na verdade, todos esses anos aí, de 97 a 99, eles foram pautados pela minha entrada e a do Ricardo. Sempre nos jogos e sempre virando jogo. Era dupla troca. Tanto que o pessoal falava que a gente era o Mr. M. A gente entrava numa situações assim, né? Que a gente diz roubadíssimas. Mas virava jogo. Resolvia a situação. Foi assim. Em Liga Mundial. Foi assim numa pancada de situações. Inclusive na Copa do Mundo em 97. Eu começo como reserva no primeiro jogo. E depois eu entro nesse jogo contra a Cuba. Que é um jogo muito parecido com aquele que seria o de São Caetano. Que a gente está falando agora. E aí, enfim. Eu fui titular o tempo todo nessa Copa do Mundo em 97. Porque realmente fazia diferença. E isso acontecia sempre. Esse jogo de 99. A gente ficou em quarto na Copa do Mundo em 99. Então não classificou diretamente para os Jogos Olímpicos. Porque elas ficavam três, se não me engano. Nós ficamos em quarto. Muita lesão e tudo mais. Aí teve o pré-olímpico. Que foi em São Caetano. E assim. O jogo que valia, obviamente, era a final contra a Argentina. O time era Marcelinho e Marcelo Negrão. Gustavo, Douglas, Chiarote. Giba e Carlão de Ponteiro. Naubert estava fora por algum motivo. E o Ricardinho no banco. Aí tinha o Max também. O Max também. O Max estava meio machucado. E aí o Brasil perdia por 1 a 0. E entrei eu e o Ricardinho no segundo set. Já meio desandado. E conseguimos virar, sim. Eu acredito que essa dupla troca aí. Eu entrei já saindo da rede. E para ir para o saque. E aí, enfim. Não lembro quantos. Mas foi um caminhão de ponto aí. Tanto de saque quanto de contra-ataque. Ganhamos esse segundo set. Ficamos no jogo. Ganhamos o terceiro. Perdemos o quarto. E eu estava com uma atuação bem importante ali. E começa o tiebreak. E eu lembro que a rotação estava. O Milinkovic ia para o saque. Depois, quando a gente rodava, eu que ia. E no tiebreak, vai o Milinkovic para o saque. Enfim, 6 a 2. 6 a 1. A gente gira 6 a 2. Eu vou para o saque. Eu vou para o saque. A gente gira 8 a 6. E foi para o outro lado. E foi assim. É tão louco. Eu lembro que você está no saque. Fazendo ponto, fazendo ponto. O Carlão alucinado. Azucrinando os argentinos. Vibrando que não é maluco. Aí pede tempo. E você não vai para o tempo. Você fica na quadra. Não vou para o tempo. Você pode ser uma pessoa calma. Mas você não era calma jogando. Vamos falar a verdade. Não, não foi. Não vou. Não vou. E me deixa aqui. É uma revoltadíssima. E se concentrando para fazer o saque. E aquela estratégia de pedir tempo para você errar o saque. Que é feita até hoje. Não funcionou. Isso ficou muito marcado. Funcionava pouco comigo. Na verdade, aquele jogo. Algumas pessoas que viram. Até depois quando eu fui para a Itália e tal. Que foi depois disso. Conversando com alguns técnicos. Assim, o pessoal fala que para algumas pessoas. Eles dizem que foi a melhor prestação individual que eles já viram. Porque realmente é um jogo que... Eu lembro do jogo. Porque eu já vi um monte de vezes. Eu assisti. Mas se você me perguntasse depois do jogo. Eu não lembro de nada. Assim, sabe? Quando você está... Entrou numa... Entrou. Redoma. Numa concentração absurda. Eu lembro até que o Renan comenta. Ele está comentando esse jogo. Com o Luiz Roberto. E aí... Ele fala de uma passagem que acontece isso. O Giba vem falar comigo. Eu simplesmente não dou bola para o Giba. Tipo, não olho para a cara dele. O Giba faz um gesto assim e tal. E o Renan fala. Pô, ele está em transe agonístico. Nunca tinha escutado. Com o que? Transe o quê? Transe agonístico. Nunca tinha escutado essa palavra também. Esse termo. E de fato, eu acho que era isso. Eu estava assim de um jeito, cara. Que o mundo podia cair. Que eu ia... Sabe? Dar naquela bola. Tanto que os caras pediam um tempo. Pediam dois tempos. E mesmo durante. Assim. Eu fazia ponto. Eu voltava para o meu lugar. Não ficava muito ali na festa. Mesmo com o Ricardinho. Que era um festeiro de primeira, né? Mas é um jogo que marcou a minha vida. Eu sou lembrado por não ter ido para a Olimpíada, né? Então. Essa que é a minha próxima pergunta, assim. Porque você classifica, né? Classifica a seleção, né? Através do seu saque. Aliás, acho que talvez esteja o fundamento que mais te deu prêmios na vida, né? Sim. E não te deu esse prêmio de levar para a Olimpíada. O quanto você ficou frustrado? E se você entende por que você não foi para 2000? Vamos lá. Eu fiquei muito frustrado. Assim, absurdamente frustrado. Até porque naquele ano ali, esse jogo foi em janeiro. Em abril eu me casei, né? Todo mundo sabe que eu sou casado com a Kátia. E a Kátia foi para essa Olimpíada. Então, quando ela foi convocada, eu falei. Nossa, que maravilha. Dobradinha na Olimpíada, né? Eu e a minha esposa. E eu fui cortado, assim, de uma maneira que não dava para entender. Até porque eu tinha feito todo o ciclo, né? Olímpico, assim, muito bem, por sinal. Mas o que foi bom de tudo isso? Falei, eu preciso ir embora do Brasil. Falei, aqui eu não vou mais jogar. Sabe? Me deu um staff. Não, não dá. Sabe quando... Aquele corte me deu ranço do Brasil. Me deu ranço do Brasil. E aí, foi quando eu fui para a Itália, cara. Eu fui para a Itália. É assim, para mim, é um divisor de águas, assim, que marca, marca a minha carreira. Até porque essa segunda metade da minha carreira, ou talvez nem foi segunda metade. Eu joguei mais fora do que dentro. Foi muito importante para mim. Muito, muito importante. Então, eu devo isso a esse corte. Lógico, você queria ter ido para a Olimpíada. Óbvio que de tudo que se joga com a seleção foi a única coisa que eu não joguei. Né? A única coisa que é a mais importante. Eu não joguei. Então, assim, se eu fiquei frustrado, muito. Se eu entendo porque eu fui cortado, tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Mas, assim, hoje, passados 24 anos, a gente pode dizer que eu fui cortado porque precisavam levar os dois jogadores que tinham sido campeões olímpicos na quadra e que... Foram para a praia. Foram para a praia e não conseguiram a vaga. Na praia, né? Na praia. E aí, eles foram chamados. Aí, o Dante foi deslocado para o oposto. O Max foi para essa Olimpíada mais ou menos machucado. Ele não estava bem. Estava com problema na coxa, enfim. Isso criou um grande problema no grupo que foi para a Olimpíada. Porque eu lembro que o Nauber se revoltou. O Douglas se revoltou também com o corte. Porque, assim, a gente estava junto há muito tempo. E, vamos falar a verdade, eu merecia, cara. Não por aquele jogo. Só por aquele jogo. Eu merecia. Eu deveria ter ido. Enfim. E doeu durante um bom tempo. Não vou te enganar, não. Só que eu nunca abri minha boca para falar mal da comissão técnica. De nada. Eu procuro tirar o melhor ali. Então, assim, aquela comissão técnica foi a que me levou para a seleção brasileira. E a que me manteve lá. Então, não dá para falar mal dele. Porque eles me cortaram. Entendeu? Então, eu tiro o bom da situação. Mas, doeu bastante ali. E eu sou lembrado por esse jogo e por não ter ido para a Olimpíada. E aí, depois, né? Por obra do destino, o Brasil perde para a mesma Argentina lá. E aí, eu lembro que tem uma declaração do Hugo Conte que ele fala, É, o Joel não estava aqui. O adversário. Enfim, prêmio de consolação, né? Mas, sinal que todo mundo viu. Enfim. Só não viu quem tinha que ver. Você jogou o Mundial de 98, então? Joguei. Você estava no jogo que o Bebeto era a técnica da seleção da Itália na semifinal. Estava, na semifinal. Eu estava jogando. Que jogo marcante. Eu joguei aquele jogo. Eu participei bastante daquele jogo. E, assim, foi... Um jogo estranho. Primeiro que, do outro lado, tinha uns caras que a gente via na televisão. Eu via na televisão também. No Mundial de 91 aqui no Brasil. Tinha Gianni. Enfim. Tinha de Jorge. Os caras... E eu lembro de uma bola, assim, que era uma bola meio importantíssima para a gente fechar um set e tal. Eu ataquei, tipo, um tempo atrás, cara. Eu estava na 2. Eu ataquei um tempo atrás, mas para baixo, assim. Dois metros da... Para dentro do país. Cara, o Jorge deu um passinho, assim, da rede, assim. Defendeu? A bola subiu. É contra-ataque para os caras. Os caras ficam rodados. Esse jogo, eu não vou ganhar. Não vai ter jeito, sabe? Eu tenho muito, assim, na memória, isso aí. E, para mim... Eu falei desse jogo, né? Porque, assim, eu não me lembro. Eu acho que é o único jogo, assim, de todos os esportes que tem um técnico brasileiro enfrentando o Brasil. E um técnico que foi da seleção brasileira, que era o Bebeto de Freitas. E acaba o jogo. Ele não estava nem triste, nem feliz. Ele estava. Ele não se mexe. Ele não se mexe. Ele fica ali, assim, cara. Ele está consternado, assim. Cara, é uma cena muito, muito marcante, assim. É, e aí eu lembro, assim, que depois, naquela noite ali, que a gente perde aquele jogo, no hotel estava sentado o Bebeto, Zorzi, e o Kid tinha jogado com o Bebeto no Olímpics e tal, aqui no Brasil. E eu estava junto com o Kid e o Kid sentou. Eu falei, opa. Cara, foi uma noite, assim, escutando os caras fararem de vôlei. Sabe, eu me lembro, assim, muito bem. E, para mim, ali, foi meio que o ar. Falei, cara, com quem que eu estou sentado, cara? Entendeu? Estou aqui, estava vendo os caras na televisão e já estou sentado aqui com o Bebeto, o Zorzi, o Kid. Sabe, assim, foi uma coisa, tipo, entrei, estou no bolo ali dos que contam, entendeu? Para mim foi bem interessante, assim. E doído aquele Mundial, né? Porque aí a gente perdeu a semifinal e acabou perdendo a medalha para Cuba. Cara, é muito marcante. Cara, quanta história, né? E que carreira bacana, cara. Eu acho que é isso que fica, assim, que bonito, assim. Por isso que eu sei que você ganhou... Na Superliga, eu ganhei umas duas vezes com o melhor saque. Na Itália, você foi o melhor saque. Japão, na Grécia, em todo lugar que você foi o melhor saque. Sim, eu fui o melhor saque e o maior pontuador no montão de lugar. Na Itália, na verdade, quando eu fui o melhor sacador, eu fiz 69 aces em 28 partidas. Eu errei 70 saques naquela temporada. Aí a gente ganhou um troféu, que é uma bola molten, assim, toda dourada e tal. E até hoje ninguém fez mais de 69 aces na Liga Italiana. Mesmo mudando o formato. E aí, assim... O formato de disputa, de jogos. E aí eu lembro, assim, que esses são meus troféus que não estão em casa. Do tipo, o Gianni falar que eu era o melhor sacador que ele já viu na vida. Pá. Naquela revistinha Palavola, que você fala, opa. Aí depois você fala que você não sabia que você não era bom. Tá vendo? Não, eu treinei ali. Não, pô. Como assim? Eu era ruim e fiquei, enfim... Sabe uma coisa que eu li? Acho que eu tava trabalhando já na TV e fui te entrevistar num jogo, assim. E era em São Bernardo, assim. Você já tava mais pro final da carreira e tal, assim. Aí eu falei com você, caraca, você vai até quando, né? Sim, cara. Olhando esses moleques aí, dá pra eu ir muito. Porque os moleques só querem bater, não tem um que explora uma bola. Você enxerga o vôlei hoje dessa maneira, assim, que tecnicamente caiu muito quando aconteceu um jogo da Superliga? Cara, eu converso muito com a Kátia isso, né? Eu comecei como o grosso, né? O cara que só dá porrada. E eu terminei a carreira como o cara que usa o bloqueio, o habilidoso. Falei, ou eu mudei muito, ou o vôlei mudou pra caramba, né? Então, assim, aí eu jogava com a molecada. Quer dizer, molecada, Isaac, Renan, são uns cavalos, né? O mais baixo da rede era eu. Fidelis, levantador. Enfim, mudou. Eu acho que, enfim, não é um saudosismo, se a gente for pensar. De fato, as gerações anteriores eram mais habilidosas. Não dá pra discutir isso. Hoje o jogo é muito físico. Os caras são grandes, saltam, dão porrada. Mas não são tão habilidosos quanto as gerações anteriores. E eu confesso que eu acho o jogo menos atraente. Olha, todo mundo vem aqui e fala isso, assim. Que hoje é mais gostoso ver o feminino, né? Jogar, porque mais tático, mais técnico, tá ficando cada vez mais. E tem uma bela potência, já. Exato. É, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Eu queria tocar no assunto político agora, pra saber a sua experiência, assim. Porque muitas vezes eu falo isso aqui, já conversei o Dirceu, né? Nosso amigo veio aqui e tal, e hoje ele é presidente da Câmara de Mogi Mirim. E eu acho que ele chegou a ser secretário de esportes também, não foi? Ele entra como secretário de esportes. Ele começa? Isso, é. Dizem que é um caminho natural ali, que eu não vislumbro, sinceramente. A minha questão não é nem como tá sendo o seu trabalho lá, assim. Que eu acho que... Eu acho que você tá devolvendo tudo que a cidade te deu, né? Eu acho que é isso, assim. É essa a ideia, né? É essa a ideia. Porque a cidade te apresentou esporte e tal, e você saiu de lá e teve essa oportunidade toda que você tá contando aqui e tal. Mas não é nem isso. Eu queria entender, assim. Por que a gente não consegue ser uma potência esportiva, tendo tanta gente pra trabalhar no esporte, sendo o esporte uma mola propulsora social absurda? Você tá aqui na minha frente e você confirmou isso, que você identificou uma possibilidade de melhor de vida através do esporte. E por que que não é? Por que que as escolas e os clubes não se juntam? Por que que o modelo americano não é copiado na forma de universidade, assim? Eu tô falando o mais rápido possível pra entender, assim, a minha indignação, assim. Porque eu, de fora da política, acho isso muito possível. Claro que tem as nossas questões culturais, características, assim. Mas seria o melhor caminho, eu acho, pro desenvolvimento esportivo e educacional, né? Da criançada que a gente tem hoje. Então, Alê, pra isso eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo. Vamos pegar a nossa geração. Se é 7'3 ou eu sou 7'4. Seu primeiro contato com esporte foi na escola. O nosso primeiro contato com esporte foi na escola. E a educação física era uma coisa levada a sério, né? Porque tinha os campeonatos, você tinha que participar. E também por uma questão de doutrina, de educação e tudo mais. Quando você tira o esporte das escolas, porque hoje a educação física talvez seja uma aula por semana, então o professor não consegue fazer grandes coisas. Aí você tem também uma gama de professores, a grande maioria deles, o pessoal do CREF. Hoje eles se formam para serem personal trainer, que é onde tem mais condição, mais recurso. Poucos conhecem os esportes, essa é a grande verdade. O cara sai formado hoje, sai com o CREF, conhecendo bem pouco dos esportes. Por que eu estou falando isso? Antigamente o professor de educação física era um cara apaixonado por esporte. E ele passava essa paixão para os alunos. E aí se você tem esporte na escola, ele acaba sendo usado também como ferramenta de educação. E aí a partir do momento que você não tem esporte na escola, não tem essa iniciação, como é que você vai pegar o cara que não tem na escola e colocar na cabeça dele que ele tem que fazer um esporte? E detalhe, nós não tínhamos concorrência. Era o esporte só que nós tínhamos que fazer. Concorria com alguém que podia fazer uma aula de música. Hoje em dia a concorrência são as telas. Então assim, é muito mais gostoso ficar no celular do que se esforçar, até que você faça algumas vezes e entenda tudo que aquilo gera para você de bem-estar, de benefício. Como política pública, eu acho que a gente não sabe o que faz no esporte. Essa é a verdade. A gente tem espasmos de esporte a cada quatro anos, que são os anos olímpicos, que aí surgem os ídolos. E aí, vamos dar o exemplo agora, mais recente, mais forte do que nós temos, é a Rebeca. Então uma procura absurda pela modalidade dela, mas isso vai caindo depois. E aí depois com quatro anos vai de novo. E a gente não tem uma política mesmo de esporte. Eu vejo isso que agora eu estou como secretário de esportes lá em Bebedouro. E a verdade é que o esporte é muito solto. Então assim, precisa para o esporte ter um plano como qualquer empresa tem. Enfim, você tem que ter um plano de médio prazo, de longo prazo, você tem que atingir as metas que você se propôs. E assim, se você for no Ministério dos Esportes hoje e perguntar qual é o plano do esporte para o Brasil, não tem, não existe. Existe? Pelo jeito não? Não existe, Alê. Não existe. Então assim, a gente tem o esporte em suas várias versões, que eu acho que é a mais importante delas e que a gente menos dá bola, que é a questão da educação mesmo. E aqui a gente entra um pouco... Quando o esporte estava inserido na educação, nós tínhamos uma sociedade melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Porque o esporte vai te ensinar respeito às regras, porque a regra do jogo é para os dois times. Você tem que respeitar. Trabalha em grupo, respeitar a hierarquia, quem manda é o técnico, quem manda é o capitão, depois é o mais velho, né? Nós até comentávamos aqui, que você entra num time adulto e sofre um pouquinho, né? Até porque você precisa passar pelas fases para entender que para chegar lá você precisa passar por aqui. Então assim, a falta do esporte também forma uma geração que não acredita em processo. Ou seja, parece que tudo acontece no dia para a noite. E o esporte é exatamente o contrário disso. Você tem que trabalhar, 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 trabalhar para ganhar. Um centésimo, um milímetro, dois centímetros de impulsão, né? Ficar melhor naquela bola ali. Enfim, eu acho que precisa ter uma reestruturação total, Alê. E nessa pasta em específico, colocar gente do esporte. Não falo gente que fez esporte. Gente do esporte. Que entenda de esporte. Até porque se você pegar, por exemplo, a nossa geração, a gente jogou e se graduou em alguma coisa, né? Então a gente pode levar essa experiência de 20 anos como jogador, mais a graduação e colocar serviço do esporte. Eu acho que tem que mudar lá em cima, de fato, o ministério. E, assim, tem que ter uma conversa muito ampla com todos os atores aí do esporte, de todos os níveis, para se pensar num plano, cara. Porque senão, assim, eu até não vou lembrar o nome, mas tem um livro meio futurístico aí, Futurologia, que eles acreditam que daqui a 100 anos não vai ter mais Olimpíada. Aí, por vários motivos. Uma delas é porque as pessoas... Perdem interesse. Perdem interesse pelo esporte. E falta de praticante, principalmente. Também. E outra delas porque a gente acaba indo também com a falta de esporte, de competitividade, a gente acaba indo para um mundo onde você não pode ganhar, né? Porque perder é ruim para o cara, é bullying ganhar do cara, entendeu? Então, a gente vai... Esse livro vai por essa linha. Eu não acredito, mas também não desacredito ali. Deixa eu... A gente está quase chegando no final para dar tempo de pegar a Cátia, que ela... Se tem compromisso aí, se tem bastante coisa. Mas eu queria te perguntar um negócio do Ricardo, que você falou aqui em off. Em versão de 5.1 com o Ricardo, como é que era? O que ele falava para você? Ah, o Ricardinho falava assim, nós vamos entrar e é a nossa chance. Então, você vai ter duas bolas. Uma, você tem que rodar. Se não rodar nenhuma, eu não levanto mais nenhuma para você. E assim ele fazia. Graças a Deus, sempre conseguia rodar pelo menos uma. E ele continuava me dando a bola, assim. O Ricardo é um cara... É gênio desde pequeno, cara. Eu conheci o Ricardo... Eu tinha 15, ele tinha 14. E com 14, 15, tinha treino que ele falava, hoje eu vou levantar só com dois dedos de cada mão. E ele passava o treino todo levantando assim. Levantando assim. Então, tudo que as pessoas viram ele fazer na seleção, cara, ele tentava fazer desde moleque. O Ricardo é gênio mesmo, é um gênio. Vou aproveitar... Ô, Kátia, alonga aí, tá? Aquece aí que você já vai entrar aqui. A gente vai fazer trend de casal aqui. Eu vou te perguntar a sua seleção de todos os tempos. Em quem você jogou, assim. Pode ser do mundo inteiro, tá? Como você tem uma carreira muito fora, assim. Eu quero saber se você vai ser o oposto da seleção ou se vai ser só um gerente. Se você vai escalar alguém como oposto. Ou vai ser você. Você vai jogar nessa seleção. Eu vou montar o time. Vou ser gerente. Nem técnico, nem jogador. Eu vou montar. Então vai. Eu sou gerente. Monta os 12? Não, 6. 6. 7, né? Com o Líbero. 7. Ah, Líbero não tem jeito. A gente até torce aqui pra ver se... Líbero não tem jeito. É o Escada. A Escada mudou a... Mudou essa posição. Mudou isso aí. Oposto, Marcelo Negrão. Incontestável. Pra mim, incontestável. Marcelo Negrão. Ponta aqui, vocês vão ficar... Cara, eu sou fã do Tande e não tem jeito. O Tande é um. E o outro é o Giba. Central. E aí, nesse central, eu preciso botar um ponto. Que esse cara, pra mim, é o melhor jogador de todos os tempos. Melhor jogador? Jogador de todos os tempos. Gustavo Endres. Pra mim, ele é o melhor jogador de todos os tempos. Por quê? Porque ele tinha todos os fundamentos excelentes. Excelentes. Saque. Ataque. Bloqueio é mais que excelente. Se é que existe. Ele passava, viu? A gente tava passando. Já jogou passando. Defendia bem. E eu exemplifico sempre. Você assistiu muito vôlei. As duas últimas bolas que o Giba ataca na final de 2004. Ele que levanta. Hoje, será que esses centrais que estão aí conseguiriam colocar ali na pinta, bonitinho pro Giba? Sei, não sei. E eu convivi com o Gustavo muito de perto, né? A geração ali do Banespa e tal. A conduta fora da quadra, o jeito que ele se cuidava, enfim. Eu falo, vou sempre falar isso. Pra mim, o Gustavo é o maior jogador de vôlei da história. Legal. E o outro central? Douglas Chiarotti. Douglas. 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 Então... Eu não falei eu levantar. É, não. Eu só ia fazer essa pressão agora, assim. Né? É, liberou escada. Marcelo Negrão com X. Gustavo e Douglas. Tande e Giba. O time é bom. Mas quem que vai ser o maestro? Maurício. 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 É... O Ricardinho foi um absurdo de jogador, assim. Foi um gênio. Gênio, gênio, gênio. Fora da caixa total, enfim. Em todos os aspectos, né? O Ricardinho, eu tenho que dar um percentual do seu salário. Mas eu tenho que dar um outro percentual pro Maurício, cara. Sabe por quê? É... Eu vi o Maurício, assim. Eu convivi com o Ricardo se desenvolvendo. E eu já vi o Maurício, já conheci o Maurício ídolo. Aquelas inversões que ele fazia da 4 pra 2 com o Marcelo Negrão. Que o Marcelo conseguia atacar na paralela. Então, assim, ficava... E o Maurício, acho que anatomicamente foi feito pra jogar vôlei, né? Pra levantar. A mão enorme. A mão grande, né? Esse ângulo aqui do punho e tal. E... Pra mim, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por que que é o Maurício? Porque é esse time que eu montei. Se eu montasse uma outra seleção, era o Ricardo. Entendi. Se o oposto fosse o André Nascimento, aí era o Ricardo. O Marcelo Negrão veio aqui e falou, assim, que ele é o maior oposto de todos os tempos. Porque ele atacava todas as bolas. Você não é o cara que atacava todas as bolas. Ele atacava o primeiro tempo também. Porque você veio junto nessa geração, né? Com o Maurício e com o Ricardo, que te obrigavam a atacar esse tipo de bola, né? Mas você acha que o Marcelo é... o melhor oposto de todos os tempos? Eu não tenho dúvida. Tenha mais algum outro que tá no Guinness Book? Ele falou a mesma coisa. Não, é que... Tem o Gianni, né? Que jogou muito. Que jogou em várias posições. Muito bom. Aqui no Brasil, a gente pode... O André... O Wallace, né? Depois. Não, eu acho que não compara. O Pascoal, que jogou muito. Não, o Pascoal jogou muita bola. O Zó jogou muita bola. O Ivar Milikovic. O Sérgio. Os caras eram uma máquina, assim. Não, o Marcelo era Marcelo. Cara, o Marcelo atacava por cima de Van der Goer e... E Blanger, 2 e 5. Cara, na paralelo. E assim, o Marcelo tinha um encaixe que não era de oposto, né? Assim, uma coisa louca, né? De ponteiro. De ponteiro, assim. O Marcelo era muito bom. O Marcelo foi campeão olímpico com 19 anos, cara. Ele não foi campeão olímpico. Foi o melhor da Olimpíada. O Marcelo, se não fosse o tanto de lesão que ele teve, ele ia bater recorde, em cima de recorde, né? Mas eu acho que ele percebeu, assim, agora, que ele foi o maior de todos, né? Porque ele não percebia, não. É? O tamanho dele. O cara é... Pela humildade, você falou? É, é. Eu tive uma passagem com o Marcelo, né? Que eu tava no Banespa e o Zé Roberto vem ser técnico do Banespa, depois da... É, foi depois da Olimpíada de 96. E aí, enfim, eu era o oposto do time, mas só que contratou o Marcelo. Falei, puta, monta, vou embora. Marcelo, vou jogar. E aí... O monta falou, não, tem que ficar. Fui falar com o Zé Roberto e tal. Falei, Zé, como é que é isso? Pô, quem tiver melhor, joga. Aí eu falei, mas quem tiver melhor, joga. E o Marcelo? Por quê? Você quer que eu assino pra você? Quem tiver melhor, joga? Quem tiver melhor, joga. Ele falou, tá bom, né? Falei, puta, agora... Tem que jogar melhor que o Marcelo, né? Conclusão, né? O Marcelo jogou de ponta com o Nauber e eu consegui jogar bastante de oposto naquele time ali. Não tinha líbero ainda. E jogou passando? Jogou. Caramba, os amigos. Tinha o Braulio de central, Braulio e Gustavo. Tinha o Brás também. Nauber, Marcelo e eu joguei de oposto. Cutoca? Cutoca. Cutoca. A vida inteira cutuca. Na verdade, assim... Eu não joguei com o levantador ruim, cara. Deu sorte? Não jogou comigo? Cutoca, Maurício, Ricardinho, Marcelinho. Marcelinho. Marcelinho é meu rei. Cara, vamos chamar a sua senhora? Pode? Vamos chamar ela? Pode, agora é sério. Dona Cátia, chega mais. Agora sim, ajeitadinha aqui. Primeira dama de bebedouro no futuro. Tudo bem, Cátia? Obrigado e tal. Obrigada pelo convite. Ele mentiu muito aqui pra gente, a vida inteira dele, né? Não, não. Conta até a história que eu não conhecia. Não sabia? E esse amor é de verão ou é de saquarema? Não, não é de saquarema, não. Na época nem existia saquarema, né? Ah, não existia? Não, a gente ficava em hotel. Tanto que quando eu fui pra seleção, ficava um pouco no Rio, ficava em Curitiba, né? Porque a base do Rekson era em Curitiba, a gente treinava lá também. Que legal. E já são quantos anos de amor? Seis. Ai, ele deu uma respirada. Vai que erro, né? É, ele sabe mais que eu, né? Vinte e seis. É. E vocês têm um filho de vinte já, então? Vinte e um. Vinte e um. Matheus? Matheus. Matheus, né? Que é do seu tamanho já? É, quase. Ele quer ser, mas falta dois centímetros. A gente só tem dois metros. E ele joga? Jogou basquete. Jogou basquete. E hoje? Macudade e estágio em banco. Ah, que legal. Vamos fazer uma treine de casal? Vamos fazer de brincadeira, assim que a gente vai fazer a entrevista com a Cate. Quem dorme mais? Eu. Quem é mais mal-humorado de manhã? Quem é mais romântico? Joel. Engano, essa cara de brava, né? Brava ele não tem nada. Pô, ele é bravo. Nossa senhora, o bicho jogando era bravo demais, cara. Tô mentindo? Não. Não. Ele já quis me matar umas quatro, cinco vezes. Certo? Olha lá, ele confortou. Era nada chato jogar. Percebado. Porra, ou é... Quem tem mais chance de ser preso? Nenhum dos dois. Acho que não, né? É. Quem falou eu te amo primeiro? Eu. Quem dá mais presentes? Ah, eu. Eu não dou presente. Quem jogou mais? A Cate. Aê! Isso que é um homem, é um romântico, um cavaleiro. Cate, vou pedir pra você alongar, tá? Que a gente vai fazer o podcast com você e queria agradecer o Joel pela presença, sim. Mas antes de ir embora, a bola de vôlei não tá aqui só como um enfeite, né? Vou passar ela pra você. Pra você dizer pra mim o que o vôlei é na sua vida. Até puxar o microfone mais pra frente, pra você. Cara, o vôlei é tudo, né? O vôlei abriu os caminhos pra eu ter uma vida que eu sempre sonhei ter, né? Então eu conheci o mundo através do vôlei, conheci pessoas maravilhosas, conheci minha esposa, eu aprendi outros três idiomas além do nosso português, eu conheci muitas culturas, eu fiz muitos amigos, e hoje o vôlei me levou de volta à minha cidade, a Bebedouro, como secretário de esportes, obviamente eu tô lá pelo prestígio que eu tive como jogador de vôleibol e também, enfim, pela minha formação. O vôlei me deu tudo, cara. Deu tudo de fato, assim, eu sou muito grato, muito grato ao vôlei. E até, assim, deixar um recado que eu sou tão grato ao vôlei, tão grato ao vôlei, que eu não me permito jogar máster e não me permito jogar vôlei adaptado. Porque eu sou grato ao vôlei e eu acho que o que eu tinha que dar pro vôleibol e que o vôleibol pode me dar enquanto jogador já me deu. Então, assim, a imagem que eu tenho de mim é como o jogador que eu fui. Então, quando eu parei de jogar, eu parei de jogar de fato. Então, não me convidem pra jogar máster, não me convidem pra jogar vôlei adaptado, porque o vôlei como jogador pra mim se encerrou de forma maravilhosa. E eu não quero atrapalhar isso. Eu queria agradecer muito aí a disponibilidade, assim, que você hoje é um homem cheio de compromissos, né? E conseguiu vir aqui, assim, não é fácil, você tem as suas dinâmicas, mas eu queria agradecer muito e poder compartilhar a sua história, né? Porque me passou uma história muito de resiliência, assim, de querer ir atrás, de muita vontade, assim, e de buscar as coisas mesmo, assim. E, pô, essa história tem que ser contada. E essa é uma... É um objetivo nosso aqui na TAC de Defesa, assim, ter um arquivo histórico das pessoas, né? Pra que as pessoas vejam, assim, pô, esse cara jogou, mas jogou onde? Pesquisar, seu nome aparecer, falar assim, como é que é a história dele? E saber o que você fez, o que você passou e o que você ofereceu pro vôlei, né? O vôlei te deu e você entregou também muita coisa. E eu falo isso com muita segurança, né? O Brasil jogou a Olimpíada de 2000 por sua causa. Não foi, né? Tinha um time maravilhoso, tal, tal, mas foi por sua causa. Então, assim, toda a história que você contou da dificuldade, da dor, né? De perder a mãe cedo, de não ter ido pros jogos, e encontrado outras formas de passar por isso e da melhor maneira possível, mostra como o esporte é maravilhoso, né? Porque a gente vê o cidadão que você é hoje, né? Trabalhando em pró do esporte, até além do vôlei, como profissional político hoje, digamos assim, como secretário do governador. Que você tenha muita, muita sorte na função e que você consiga fazer seu trabalho, né? Os seus sonhos, né? Se realizarem como secretário dos pontos. Na verdade, eu que agradeço, né? Essa oportunidade de contar um pouco da história. Fala um pouco, porque de fato ela é bem longa, né? A gente não tem tanto tempo pra contar. E, assim, é um prazer, porque eu vi, acompanho o podcast aqui, assisto e tal. Eu vi alguns amigos vindo e eu senti a vontade de vir, agradeço. Agradeço o convite e espero que, enfim, quem assista aí que gostem ainda do nosso papo. Legal. Joel, muitíssimo obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, um oferecimento da Tizan. Você pode trazer seu podcast pra cá, sua rede social, fala com os caras. LPM Soluções em TI pra melhorar a tecnologia informática da sua empresa. E também, se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, fala com a Nexus Nest. Você pode ter o link de morar legalmente nos Estados Unidos. Quer saber como? Fala com os caras, fala com o Lucas Negrinho, tá certo? Daqui a pouquinho tem a Dona Cátia aqui, ó. O próximo episódio é com ela. Bom, fica bem, hein? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.